Na área da 4ª Delegacia, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu zerar os acidentes e, consequentemente, o número de mortos e feridos durante a Operação Semana Santa 2019. No mesmo período do ano passado, foram registrados dois acidentes com duas pessoas feridas. A avaliação é positiva, né? Uma vez que a gente conseguiu, de fato, zerar o número de ocorrências de acidentes, o número de feridos também, igualmente, foi zerado, o número de mortos zerados. E vale salientar que, durante esse período, a PRF, aqui em PIX, reforçou o seu efetivo aqui com uma escala de revezamento extraordinária, além do efetivo ordinário durante o período da Semana Santa, de quinta-feira a domingo. A fiscalização foi intensificada nesse sentido de tentar dar maior segurança aos usuários da rodovia e tivemos êxito no que se refere ao número de acidentes que tivemos no resultado zero. Durante a fiscalização, a PRF flagrou 59 veículos trafegando acima da velocidade permitida. No feriado prolongado, foram efetuadas 90 notificações e seis veículos foram recolhidos. Foram utilizados também os radares que flagraram 59 veículos trafegando acima do limite de velocidade permitida pela via. Tivemos utilização também dos atilômetros, coibindo ao máximo as infrações de alcoolemia e direção sob efeito de álcool. Continuam as infrações de sempre. A infração de ultrapassagem local proibida, em faixa dupla, contínua amarela. Muitos usuários da rodovia, muitos condutores não têm a devida paciência de aguardar o momento certo para ultrapassar, terminam ultrapassando o local proibido. Muitas motocicletas ainda com os condutores e os passageiros trafegando ainda sem o capacete. E alguns motoristas não estão cobrando a devida colocação do cinto pelos demais ocupantes do veículo. Essas foram as infrações mais incidentes, fora a de velocidade, de velocidade captada pelos radares. No posto da PRF de Picos, um veículo tentou escapar da fiscalização, sendo interceptado pelos patrulheiros. Na abordagem, foi constatado que o condutor não tinha permissão para dirigir e foi apreendida uma pequena quantidade de drogas. A fiscalização acontecendo no último sábado, dia 20, sábado dia 20, por volta das 9 horas. A equipe estava aqui na frente do posto, realizando fiscalização de rotina, durante o período da Operação Semana Santa. Quando deu voz de parada a um veículo Volkswagen Fox, placa de nenhuma, e o mesmo não obedeceu a voz de parada, empreendeu fuga. De imediato, a equipe conseguiu, durante o acompanhamento tático, interceptar o veículo e fazer a abordagem. O veículo estava com quatro ocupantes, o condutor e mais três passageiros. Apenas um dos ocupantes tinha documento pessoal, os outros três precisaram ser identificados criminalmente na Polícia Civil. E foi ainda encontrado no porta-malas do veículo uma quantidade de 50 gramas de substância análoga à maconha. Sendo conduzida a delegacia, os quatro ocupantes do veículo, pela suposta prática do crime de posto de droga para consumo, até devido à quantidade pequena da droga, pela prática do crime de desobediência, furou bloqueio policial, e também pelo condutor estar trafegando, gerando perigo de dano sem ter habilitação naquele momento.